Música Fala guerreiros, Thiago na área, trazendo para vocês mais uma história do terror Galera, hoje eu estou aqui no hotel em Yara O melhor é que eu sinto mais presença, mais forte ali Você escutou? Você não poderia se manifestar para a gente? Você poderia tocar no Jefferson? Sou muito furo O que foi, Thiago? O que é isso? Música 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 Fala guerreiros, Thiago na área, trazendo para vocês mais um vídeo da hora Galera, hoje eu estou aqui no hotel Yara O magnífico hotel Yara O hotel abandonado e assombrado E é muito famoso esse hotel E a Thaís está aqui comigo para fazer esse vídeo, né Thaís? Uhum Galera, dá uma noção para vocês verem a paisagem desse aqui tudo Thaís, olha que coisa mais incrível, né? Sim, já está no finalzinho da tarde, né gente? A gente viu o sol se pondo ali, ó Coisa mais linda Galera, ali é uma represa Onde está aqueles matos lá É tudo água É muito grande, né Thaís? Muito Aí os matos estão nascendo tudo Aqui, ó Onde a história que é uma água mineral, né Thaís? Sim A gente vai contar no final do vídeo certinho a história Eu vou contar a história para vocês no final do vídeo certinho Mas agora esse vídeo aqui vai ser mostrando E no final dele eu vou falar para vocês a história Pessoal, antes de tudo já se inscreve no canal Tem vídeo toda semana, dia de segunda, quarta, sexta, sete horas da noite Vai lá, se inscreve, deixa o like Comenta aí que ajuda muito E segue eu no Instagram, Thiago Furacão E segue a Thaís, o link está na descrição Galera, queria também pedir para vocês dar uma força para o meu amigo Sullivan Era para ele estar aqui hoje com a gente Aconteceu os imprevistos lá com ele, não deu para ele vir Teve uns problemas, depois ele vai contar para vocês Então, dá uma força para ele O link do canal dele vai estar aqui na descrição Vai lá, dá uma força para ele, beleza? E comenta que veio pelo Thiago Furacão Que ele é parceiro da gente Tá isso, vamos mostrar A entrada aqui, ó Como que isso aqui devia ser Isso aqui devia ser muito lindo, né? Uhum Olha o tamanho disso aqui É muito grande Vamos entrar lá para dentro E vamos mostrar um pouco lá Pessoal, lá dentro Tem lugares que está condenado Não tem como pisar, é perigoso até Desabar, a gente cair, se machucar Mas onde der para a gente mostrar, a gente vai mostrar para vocês Vamos lá para vocês conhecerem o local Galera, seguinte A gente vai entrar aqui agora A gente armou umas barracas ali Providenciamos uma churrasqueira ali, mais ou menos Tem alguns bancos aqui Estamos com a van aqui parada E a gente veio para acampar, galera A gente vai fazer uma série de vídeos para vocês Vai ter vários vídeos sobre o local aqui Porque aqui tem muitas lendas E a gente aproveitou para poder gravar vários vídeos para vocês Então Veio bastante gente, né Thiago? Veio bastante gente com a gente Mas que grava mesmo Veio eu A Thaís E o Gervos É nós que vamos entrar de madrugada para gravar, né? A gente vamos entrar lá de madrugada Vamos lá, Thaís? Vamos Ó, a gente montou algumas barracas aqui Olha aqui, galera Isso aqui é tudo Pedras Pedras Olha o tanto de teia de aranha que está pelo teto Cara, aqui já está Esse horário já está começando a ficar raciocínio Olha aqui, pessoal Isso aqui devia ser a recepção Thaís Olha lá Filma lá Ó, tem corredor aqui para quartos Corredor aqui para quartos Aqui as escadas não sobe lá para cima Que é a parte dos quartos Aqui tem quartos embaixo também, né? Tem Aqui Deveria ser um pátio externo, né? A coisa mais linda deveria ser isso Porque, gente Olha o tamanho desse lugar Gente, eu acho que eu nunca fui num lugar assim Enorme Cara, isso aqui é fora do comum Onde a gente já foi, Thaís Olha aquela janela Que esquisita, Thaís Uhum Aquela janela lá está meio esquisita, hein? Gente, está abandonado, olha Totalmente abandonado Vamos subir lá para cima? Vamos Pessoal, na hora que a gente chegou aqui A gente estava lá fora, lá na entrada onde eu comecei o vídeo Gente, só um pouquinho Olha a vista daqui Olha lá Coisa mais linda, né? A gente estava conversando A gente escutou portas batendo aqui dentro, né, Thaís? Uhum Mas a gente estava gravando E isso era cedo A gente chegou de manhã aqui Onde Tá vendo aqui? Bullbo Se站 Pessoal Estou achando! Alguma porta, alguma coisa. Ó. Ó, aqui é um corredor com mais quarto. Parece que tem gente andando aqui, ó. Parece que tem gente andando, cara. E o barulho eu escutei de novo. Gente, ó, mais corredor. Mais corredores. Gente, não tem como entrar nesses corredores que tá condenado. Ó, não tem como a gente entrar aqui, ó. Não dá. Aqui onde a gente tá, ó, é a laje. Aqui dá pra andar tranquilo. Mas aqui, nesses corredores, não dá pra gente entrar. Escutou? Escutei. Thaís, olha a vista aqui, ó. Olha, tem uma igreja lá. Só a vista aqui é muito linda. Tirando os locais, ou tirando as lendas, as histórias que é o local aqui, o lugar é muito bonito. É uma paisagem muito linda. Uma igreja lá, não sei se dá pra ver, ó. Tem uma igreja lá. A reprisa lá, a piscina. Cara, é muito top. Mas é muito assombrado, cara. Gente, olha que coisa mais linda. Aqui deveria ser um cassino, né? Ai, eu não posso contar. A gente vai contar no final a história, gente. É, a gente vai contar no final a história. A Isa deu um spoilerzinho pra vocês. Pessoal, eu sou, como vocês sabem, eu sou sensitivo. Eu sinto uma coisa muito forte daquele lado ali, ó. Eu sinto um negócio, uma... Eu sinto presença muito forte desse lado aqui, ó. Esse lado, do outro lado ali nem tanto. Mas esse lado aqui eu não sei por quê. Cheguei a arrepiar, galera. Cheguei a arrepiar. Vamos lá, gente. A gente tem que tomar muito cuidado, gente. Olha aqui. Mais quartos, ó. Quartos com banheiro. Traz o outro aqui que esquisito, cara. Ah, galera. Tem uma cara que vai explorar aqui, né? Ó, ó o buraco aqui no chão, ó. É, pessoal, olha o buraco. A gente tá correndo sérios riscos aqui. Andando por aqui. O que foi, Thiago? Parece que eu vejo um vulto ali, né? Tá exato aqui. O que que ele já é um quarto maior, né? Um dois quartos. Pessoal, esse aqui é fora do normal. Eu tô com medo de ir na frente, cara. Três, ó. Fica aqui que eu vou ali pra você poder mostrar pro pessoal. Olha ali, ó, gente. Já tá podre, podre, podre. Vai ser liberado. Mostra lá pros lados. Ué, olha você primeiro. Você tá com medo? Tá com medo, cara. Não quero nem olhar, só quero pôr na câmera, gente. Pensa num lugar que dá medo. Tem algum espírito aí? Não corre, hein, Tênis. Gente, se vocês verem alguma coisa... Olha, gente, isso faz história de terror, hein, cara. Se vocês verem alguma coisa nos vídeos de vulto, alguma coisa, deixa nos comentários pra gente, tá? Galera, não se esqueça. Jesus, eu escutei um barulho ali, meu Deus do céu. Calma. Ai, não quero nem olhar. Calma. Não quero nem olhar pra essas portas. Ó. Calma. Não sei que nem olhando. Calma. Ai, meu coração acelerou. Galera, olha aqui, eu tô arrepiado. Foi isso. Pô, foi muito barulho, foi muito barulho. Caraca, meu. Só que aqui é muito forte, ó. Muito forte, cara. Então, gente, esse daqui é um vídeo pra mostrar pra vocês como que é o local, né? De dia, a gente pegou já no finalzinho da tarde. E daqui a pouco a gente vai contar a história pra vocês. A gente vai contar a história pra vocês sentado lá fora. Vai ser esse vídeo. E vamos deixar pra contar vocês escurecendo um pouquinho mais pra ficar mais emocionante, né, Thaís? Aham. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo a pena, gente. Esse é o primeiro vídeo da série que a gente estamos fazendo aqui. É um quadro do Hotel Yara que a gente estamos fazendo aqui no canal. Galera, espero que vocês curtam bastante. E se vocês curtir, a gente vamos começar a ir pra lugares assim, que é longe, pra poder acampar, né, Thaís? Que também é... Cara, imagina só, né? Se passa a noite aqui, cara. Thaís, é fora de questão, cara. Olha aqui, cara. É fora de questão a gente passar a noite num lugar desse, cara. É top, né? Mas é tenebroso. Gente, então, fica ligadinho nos próximos vídeos. A gente vai entrar aqui de madrugada, ver se vai acontecer alguma coisa. A gente vai filmar tudo pra vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, hein, galera. Se inscreve no canal do Sullivan também. Vai lá e dá essa força pra ele aí que o cara é parceiro nosso, beleza? E segue a gente no Instagram. Até daqui a pouco pra mim contar a história pra vocês. Galera, seguinte, vou contar a história pra vocês daqui. A gente fez uma fogueira aqui. Estamos em volta aqui da fogueira pra poder contar essa história pra vocês. O dono do... Que criou, que construiu esse hotel, ele tinha uma madeireira lá no estado de São Paulo, se eu não me engano. E ele veio aqui pra Bandeirantes pra poder comprar madeira. Ele se interessou pelo sítio aqui, né? Ele se interessou pelo sítio. Tinha um lago, ele se interessou pelo sítio. Tinha um lago ali, era muito bonito. E ele comprou essa fazenda. Ele desconfiou que a água pudesse ser uma água medicinal, terapêutica, né? Ele se encontrou com uma poça e essa poça ele sentiu que era uma água, um cheiro diferente. Ele mandou pra uma universidade de São Paulo e foi comprovado que era uma água termal essa água daqui. Aí foi a ideia dele construir esse prédio, né? É, primeiro ele construiu a piscina, né? Que é uma fonte que 24 horas, mesmo o hotel estando desativado, muitos anos desativado, a fonte nunca parou de jorrar a água, né? Ela continua até hoje jorrando a água. Aí depois que ele construiu aquela piscina com a fonte, ele teve a ideia de construir esse hotel. Porque muitas pessoas do Brasil inteiro ficam interessadas em vir conhecer a fonte, né? Ele começou a vender, né, Tiago, a água. Chamava Água e Ára. Água e Ára. Aí como ele criou essa piscina ali, o pessoal queria vir tomar banho nessa água, né? Pessoas com câncer. Diz que corou muita gente, né, essa água. Aí foi a ideia dele criar o hotel. Ele construiu o hotel e pra poder ter fama, ter sucesso mesmo, ele foi lá, diz a lenda, né? Que ele fez um pacto com o demônio. É isso, né? Sim. Ele fez um pacto com o demônio. E pra poder ter sucesso. Teve sucesso, tudo. Só que teve... Grandes artistas do Brasil inteiro vieram pra cá. São despechados. Ó, pra ter uma noção, aqui teve aeroponto, que era pra pequenos aviões, né? Tinha a piscina, que era uma... Um atrativo, né, do hotel, excursões. Tinha excursão direto do Brasil inteiro. Ele tava fazendo uma vila aqui, né? É, e ele começou a lotear vários terrenos aqui em volta do Hotel Yara, pra o pessoal começar a construir. A intenção dele era construir uma vila. Tem até uma igreja, né, que até hoje a igreja é ativada. E tem várias casinhas por aí. Na verdade ia virar um distrito, né? É. De Bandeirantes. Então, aí fui tendo sucesso, tudo. E ele teve um dia que ele ficou doente, deu trombose na perna dele, né? Foi trombose, né? É. Teve que amputar as duas pernas. Isso tudo pelo... Que vem pelo pacto, eu acredito, né? Que o demônio foi fazendo ele sofrer. Parece que a linha da fala que ele não queria depois me pegar algo. Então o demônio foi... Ele quis quebrar o pacto com o demônio, e o demônio foi lá e colocou essa trombose nele. Ele teve que amputar as pernas. Aí depois deu nos braços dele. Quando deu a trombose nos braços dele... Ele ia ter que amputar. Ele ia ter que amputar e disse que o demônio falou pra ele. Se ele conseguisse chegar até na fonte, ele era curado e... E o pacto acabava. E o pacto acabava. Então, disse que ele foi tentando se rastejar pra poder ir pra lá, porque ele já não tinha as pernas. E o demônio foi e tirou a vida dele antes de chegar lá. Antes de ele conseguir entrar, o demônio tirou a vida dele. Então, ficou... A alma dele ficou pro demônio, porque o demônio não liberou, não libertou, né? Ele fez o pacto e teve que pagar pro demônio. E o filho dele... Aí ficou pro único filho dele aqui. E esse filho dele também não era da esposa que ele tinha, né? Não. Não, era da amante dele. Era da amante, né? Uma coisa assim. O filho dele começou a tomar conta do... Do hotel? Do hotel. E o filho dele morreu dois anos depois, apenas, dele ter falecido. Dois anos. O filho dele morreu. Só que ele não morreu aqui. Ele morreu de um acidente de carro, né? E acabou ficando aqui pra mãe do menino. Não era a esposa do dono, né? Amante, né? Era a amante dele. Mas como ele não tinha mais filhos, nada, e o filho, né? Que tinha herdado tudo, só tinha mãe, acabou ficando pra ela. Só que ela ficou muito assustada com a história, né? Que o rapaz morreu, o filho morreu, e ela acabou vendendo. A pessoa que comprou, administrou muito pouco e morreu também da doença câncer, dizem, né? E a família também falou, não, não vamos continuar com esse hotel, porque pelo jeito é uma maldição. Acabou fazendo uma permuta aqui dessa fazenda, em outra fazenda. Diz que a outra fazenda era muito menor, valia muito menos do que aqui. Mas pra não ficarem com isso daqui, eles acabaram fazendo a permuta. Eles até faziam permuta, ficou muitos anos com o dono. Isso. Aí ficou assim, na justiça, muitos anos, porque daí ficou trocando de dono em dono, né? E até que, quem é proprietário aqui hoje, ele era um boia-fria, né? Que ele tinha muita vontade de entrar aqui. Pra nadar na piscina e o dono nunca deixou. Na época, né? Aí ele foi pra São Paulo, foi trabalhar de corretor, se eu não me engano. Ganhou dinheiro e conseguiu comprar. Uma das partes, gente, porque essa fazenda é enorme. E ele comprou justo a parte do hotel aqui. Então, aí ele comprou justo a parte do hotel. E aí, ele disse que aqui tem muita, muitos espíritos, muita entidade. Diz que aqui é terrível, muitas lendas aqui. É muito assombrado. A gente, aqui fora, a gente escuta barulho de batendo e andando gente lá em cima. Na hora que a gente chegou, nós veio de manhã. Uma das janelas já começou a bater, né? Não tava ventando. Não tava ventando. Começou a bater, pá, pá, batendo forte. A gente deu vultos. A gente deu vultos. Aí na piscina também morreu uma criança, né? Diz que morreu uma criança na piscina. A lavanderia morreu uma lavadeira. É uma lavadeira. Ela lavava a roupa daqui. Então, aqui tem muita lenda, muita. E o local aí é assombrado mesmo. A gente vamos entrar aí dentro daqui a pouco pra gravar um vídeo. Gravar uma série de vídeos. Como eu falei pra vocês, aqui vai sair uma série, um quadro aqui no canal de séries do Hotel Yara. Vai ter vários vídeos, porque o local é muito, muito grande. Não tem como gravar em um ou dois vídeos, porque senão vai ter vídeo lá de duas horas. Gente, esse daqui é apenas o primeiro vídeo. O Tiago apenas contando a história. E agora a gente quer que vocês acompanhem os próximos vídeos pra vocês entenderem a história, né? E conhecer mais um pouco sobre o local. Aí nós vamos passar a noite aqui. A gente vai acampar. Vamos passar a noite. Vai ter vídeo com o Spirit Box tentando contato com uns donos que morreram aqui. Na verdade foi três, né? Então, não sei se tem o espírito dos três aqui, né? Mas do primeiro, com certeza, diz que ele assombra o local. Vamos tentar fazer o contato com o Spirit Box. Na parte de cima, na parte de baixo. Vamos gravar vídeos lá na parte da piscina. Vamos gravar vídeos lá na parte da... Lavanderia. Da lavanderia. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer ele se manifestar. Algum espírito se manifestar pra gente tá gravando. Mas é isso aí, galera. A gente vamos começar a gravar a série aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Beleza? Que a gente tá fazendo com muito carinho pra vocês e com muito medo também, né? Porque... Dá muito medo, gente. Aqui é uma escuridão que tá um lugar perdido aqui no meio do mar. Não pega internet, gente. Não pega internet. Eu ia fazer uma live ao vivo aqui pra vocês. Que eu tinha comentado. Mas não vai dar certo porque não pega a torre, galera. Beleza? Então eu vou deixar esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Beleza? Quer falar alguma coisa aí? Não, acho que a gente contou bem a história, né? Se o pessoal tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários aí que a gente vai respondendo. Ou por aqui, ou pelo Instagram. A gente dá um jeitinho de ir respondendo. É isso aí, galera. Eu vou deixar também o meu WhatsApp aqui, ó. Entre em contato lá comigo, lá. Se você que é fã do canal, quiser conversar comigo. Vou deixar o meu WhatsApp aqui, ó. Manda mensagem lá. Talvez a gente demora pra responder, mas vou estar sempre respondendo vocês. Beleza? Quer falar alguma coisa, Jérgio? Tá tranquilo? Tá com medo, né? Tô, mano. Tô só de zoio, mano. Tô meio tenebroso pra entrar aí daí. Então é isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, beleza? E segue a gente no Instagram. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.